Amigos de Guaíba, eu sou o deputado estadual Lucas Redecker e estou aqui pedindo apoio para o Antônio, nosso candidato a vereador, número 45000. Ele é médico, sabe a importância que tem a saúde no município e a necessidade de melhorias na saúde do município. Atende no pronto atendimento, sabe o que as pessoas passam no seu dia a dia e por isso eu quero pedir para vocês o apoio para votarem no Antônio, nosso candidato a vereador, 45000. Um abraço a todos.